Olá, muito boa noite pra você. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que até 2020, a expectativa de vida da população deverá superar os 80 anos, 30 a mais do que em 1940. O estudo revela ainda que até a metade desse século, pessoas com mais de 60 anos representarão 30% dos brasileiros. Em 2010, eram 11%. Esse envelhecimento do país se deve à chamada Revolução da Longevidade, fenômeno social que resulta de um maior controle sanitário, acesso a novas tecnologias na área da saúde e também queda na taxa de fecundidade. Mas o problema de atingir o mesmo parâmetro de nações desenvolvidas, como o Japão, Estados Unidos e Europa, é que reflexos da crise econômica, como a inflação e o desemprego, acaba tornando o envelhecimento um fardo. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 3 milhões de pessoas de 50 a 64 anos, e mais de 100 mil com mais de 65 anos, perderam o emprego nos últimos 12 meses. A Relação Anual de Informações Sociais registra que, dos 16 milhões economicamente ativos com mais de 65 anos, menos de 138 mil ocupam vagas formais no mercado de trabalho. O desafio do trabalho na terceira idade é o tema do debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. A gente lembra sempre que o programa está sendo transmitido ao vivo em HD, no 507 da NET e também no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, através do 984-516-352. Conosco aqui no estúdio, a gente tem também aí o nosso coordenador aqui, acompanhamento da rede de atendimentos da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o Adenilson Arruda. E a gente vai receber também daqui a pouquinho, que já está aqui no estúdio, está chegando agora a Lúcia Garcia, pesquisadora do Dies. Mas eu vou começar conversando então com a Adenilson. Situação que não tem como se reverter esse aumento da população na terceira idade, pelo menos num curto espaço de tempo. E como é que fica a situação então desse país, digamos, velho agora, Denilson? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Não tem como reverter e essa não reversão é uma coisa boa, é sinal de que a gente está vivendo mais e possivelmente com mais qualidade. Exatamente, é verdade. Agora, é um debate que precisa ser feito com qualidade e a gente, e tu falaste da Lúcia como pesquisadora e eu sempre evoco a importância das pesquisas nesse tipo de assunto, por quê? Porque é algo que não tem como a gente fugir do debate, a gente precisa qualificar o debate. A gente precisa ter elementos para que a gente consiga manter, estruturar a nossa sociedade para que contemple todos de forma igualitária. Então, assim, que as oportunidades que o jovem de 20 anos tenha, o agora jovem de 60, de 65, eu digo jovem porque sim, hoje com 65 anos, com 70 anos, tem toda a vitalidade, toda a disposição para trabalhar. Eu, pessoalmente, trabalho com pessoas que têm 68, 61 no meu departamento, que são extremamente ativas, é, exatamente. E mudou mesmo, né? A gente olha em fotos assim, por exemplo, os nossos avós ali, nos anos 50 ali, tinha um cara de avós mesmo. Isso. E hoje não, já não é tanto as próprias roupas, né? A postura, né? Isso, perfeitamente. A gente vê que não, que mudou completamente, assim, pessoas com 60, 65 anos, com uma postura e tal, e como você falou, com uma vitalidade. Por isso a necessidade de qualificar o debate, com pesquisas qualificadas, com instrumentos qualificados, porque a gente não pode tornar o debate unilateral. Em que aspecto? Ok, encarar o envelhecimento da população como algo negativo. Ok, estamos envelhecendo e agora fazemos o quê? Temos um problema. Isso também pode ser uma solução para N outros problemas, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer. Então, a sociedade tem que se estruturar para isso, né? E com vários mecanismos. E todo mundo tem responsabilidade para atuar nesses mecanismos, né? Então, o que que acontece? A gente tem o Estado, a gente tem os outros setores da sociedade, a própria população idosa, cada uma fazendo a sua parte. E isso é importante. Então, é importante a gente não recair sobre um ou sobre o outro, porque só fazendo leis, por exemplo, e não tendo o outro lado para executar e uma fiscalização, também não adianta muito. Então, o Estado, a gente tem que se estruturar e qualificar essa discussão. Está aqui, então, já a Lúcia Garcia, então, pesquisadora. Seja muito bem-vinda, boa noite. Muito bem-vinda. Pesquisadora do DIESE. A gente está vivendo, então, num país efetivamente mais velho. E como eu falei ali no início do programa, a gente tem que cuidar para o idoso não se tornar um fardo, né? Então, bom, boa noite. Me desculpem aqui. Não, tem problema. O importante é que você chegou. O atraso. Bom, nós temos um fato. O Brasil está passando por uma rápida mudança demográfica, né? Então, nós temos uma população acima dos 60 anos, hoje, muito significativa no Brasil e mais significativa ainda aqui, no nosso terreno, no nosso terreiro, no nosso Rio Grande do Sul, onde nós temos a maior concentração de população idosa em relação ao conjunto da população... Ah, aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, no Rio Grande do Sul em especial, né? Dois fatores combinados, como você colocou aí na sua abertura, não é? Uma fecundidade hoje, né, muito baixa, uma taxa de reposição que nós já negativa aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos, para cada dois casais, nós não temos aí a reposição de dois filhos, né? Então, nós já não temos essa reposição. E isso faz com que a gente veja, precisa colocar, enfim, a gente precisa agendar, como o colega está colocando, o tema da população idosa na agenda definitivamente da nossa sociedade, porque ele já é uma evidência. Exatamente, no início do programa, até a produção ali me corrigiu, eu falei para que o idoso não se torne um fardo, não se torne um fardo. Não, para que a idade não se torne um fardo para o idoso. É, e nós temos uma heterogeneidade muito grande na população idosa, porque nós temos hoje, está aumentando o número de pessoas que chegam com saúde, com condições e com esse aspecto jovial, inclusive. Porque está chegando a população, a idade dos 60, 70 anos, a população que revolucionou a cultura no mundo. É verdade, muito bem colocado. Os jovens de 68, hoje estão, são esses senhores e senhoras de 60, 70 anos e estão transgredindo regras que antigamente estavam colocadas. Do caso de virar os 50 anos, você já virou avó, já virou avô. Entretanto, a gente tem uma realidade socioeconômica bem diferenciada na nossa população. Uma coisa é você ser um servidor público, por exemplo, que transcorreu sua vida laboral com determinadas condições, conquistas, enfim. E outra situação muito diferente é o caso do estivador, da empregada doméstica, do trabalhador da construção civil. Então, nós temos, quando nós olhamos para os indivíduos, situações diferentes. Sim. Que são todas, podem ser oportunidades de mudança social, ou uma tragédia do ponto de vista da agenda social. Uma tragédia do ponto de vista da agenda social, é verdade. Porque a gente só via em filmes, inclusive, na metade do século passado, a morte do caixeiro viajante e tal, o pessoal chegava a uma certa idade, era trocado por uma pessoa mais moça. E aquela experiência toda era jogada, não se levava na menor consideração. Enfim, esse é um debate muito interessante, porque para que a experiência do trabalhador, que tem uma trajetória mais longa, ela seja repassada aos trabalhadores mais jovens, esta convivência no local de trabalho pode se salutar, não é? Desde que os postos de trabalho gerados sejam postos de trabalho que ensejam conhecimento e experiência. Se no processo de mudança tecnológica desse trabalho, nós estivermos retirando saber e não colocando saber, isso é um problema. Vamos dar um exemplo. A minha mãe, que faleceu há pouco, era uma pessoa que tinha só uma educação muito básica, mas ela fazia uma série de operações muito rápidas, com uma rapidez de raciocínio enorme. Hoje, no comércio, qual é a exigência requerida de um caixa de supermercado, por exemplo? É que ele haja, tem agilidade? Não. Então, essas questões todas hoje estão colocadas. É verdade. E a gente colocava antes ali, falava sobre a questão de algumas leis, inclusive, de algumas medidas que foram tomadas, como a gente vê espaço em estacionamento para os idosos, a gente vê a questão do transporte coletivo. Mas se não tivermos também uma força de trabalho de base, jovem, digamos assim, a gente também vai ter um problema, não é? Eu acho que a gente está no momento, como já foi falado aqui, triplamente, que essa agenda, ela urge. A gente precisa de frentes e não só de uma frente, não só uma frente, eu digo não só uma frente jovem, porque é uma frente geral, entendeu? Essa é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade da sociedade. Quando a gente fala, e eu achei muito salutar, importante, quando a Lúcia comenta sobre essa diferença dessas pessoas que hoje são chamadas de pessoas da terceira idade, porque a gente, até não sei se o grande público que está nos assistindo sabe, mas a gente, na fundação, a gente administra o cine, né? Então, por que eu falo isso? Porque o nosso público é basicamente esse público diferenciado que a Lúcia está falando, né? A gente tem um público que ele é um público mais carente, né? Ele já vem mudando, devido aos problemas que a gente vem enfrentando na nossa sociedade, vem mudando um pouco. A gente já tem aumentado muito o número de pessoas qualificadas e pessoas com graduação, com especialização. Sim. Mas ainda... De um modo geral. Mas ainda a gente tem um público que basicamente, o nosso público considerado de terceira idade ainda é um público que basicamente se enquadra em vagas que são de doméstica, que são de pedreiro, que são... Ou seja, nós temos dois tipos de pessoas da terceira idade. Então, bem distintos, sendo que, pelo que eu imagino, a maioria é esse tipo com uma condição de renda mais baixa, né? Assim como nós, quando conversamos sobre juventude, nós chegamos à conclusão que existem juventudes, não é? Sim. Quando nós falamos de população idosa, nós temos que falar dos nossos velhos, né? De classes sociais diferentes, trajetórias diferentes, sexos diferentes, não é? Então, adentrando nessa questão, né, nós temos o fato de que as mulheres são mais longevas que os homens. Vivem mais que os homens. Nós temos a questão da velhice desamparada e pobre. É, que é a maioria, né, pelo que você está falando. Exatamente. E nós temos as pessoas que chegam a uma determinada idade, a essa idade de 60, 65 anos, 70 anos, que acumularam ao longo da vida experiências que abrem os seus estabelecimentos hipster, né? A sua cervejaria, a sua nova floricultura, a sua livraria, os seus cafés, que essa é uma população que tem uma outra condição. E nós temos ainda a população idosa que é demandante de serviços públicos. Saúde, não é? Amparo. Essa população, ela gera mercado para outra população mais jovem, porque nós temos uma economia do cuidado, onde a população mais idosa, ela mobiliza a economia. Com certeza, mas ela tem que ter um poder economicamente, né, saudável, assim, digamos assim, fazendo. Porque você comentava ali, do pessoal que empreende, né? Mas nem todos são assim, porque realmente existe um mercado, a saúde, por exemplo, é grande, né? E uma série de outros mercados, uma vez que a pessoa de mais de 50, mais de 60 anos está saindo mais, está indo mais para restaurante, está viajando mais, né? Está consumindo mais, então existe esse mercado, só que nem todos, nem todas essas pessoas mais velhas têm condições de economicamente suprir o mercado das pessoas mais novas. Então, quando a gente fala de uma população, bom, 21% da população com 10 anos e mais, da população aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, já tem mais de 60 anos. Não, esse dado é importantíssimo. 21% 21% da população de Porto Alegre tem mais... Da região metropolitana de Porto Alegre tem mais de 60 anos. Eu acredito que é isso mesmo. Nossa, então a gente tem um mercado aí, né? E falando em mercado, mercado de trabalho e o preconceito, a gente se fala muito em preconceito com uma série de situações com as pessoas mais velhas. Como é que vocês anotam isso? Ele existe? Porque, na verdade, vai ser um preconceito, então, com uma grande parte da população daqui a pouquinho. Pois é. Os jovens é que vão ser minoria daqui a pouco. Por isso que no começo do programa eu comentei sobre a necessidade de qualificar o debate, o debate social. Porque a Lúcia falou muito bem em relação aos nossos velhos. Velhos, é. Os coroas. É, porque, então, quando a gente fala dessa qualificação... Meu irmão que chama meus pais, não, eu vou para a praia, tu vai sozinho, não, eu vou com os velhos. E o tempo está passando, né? Sai, escapa, assim, né? E eles estão passando. Essa heterogeneidade é algo que a gente precisa trazer e precisa estudar, porque a gente tem que ter cuidado para a gente não colocar tudo no mesmo balaio, né? E, ao colocar tudo no mesmo balaio, a tendência é gerar situações de preconceito, porque daí o teu preconceito costuma ser com aquele grupo, né? Com aquele grupo. Tu coloca todo mundo, tu coloca um rótulo naquele grupo e ali fica. A gente, por exemplo, analisando os números do CINE, da FGTAS, da Fundação, a gente tem algumas coisas que chamam a atenção, que faz com que a gente deduz algumas coisas em relação ao preconceito. Por exemplo, uma das coisas que se fala muito na maioria das entrevistas, quando se fala, é em relação à falta de qualificação. Em regra, essas pessoas, elas são extremamente qualificadas e, ainda assim, não são empregadas. Então, qual é a justificativa para esse tipo de coisa? Boa pergunta. Uma ótima pergunta. Por isso que, anteriormente, eu estava falando que essa é uma responsabilidade de todos, né? Então, assim, ó, se... Ah, só vou cuidar disso só quando eu ficar mais velho. É, exatamente. Isso não é problema meu, eu sou jovem. Se a Fundação procura o empregador, se o Estado está tentando gerir e levar até a população as vagas ofertadas, né? O que está acontecendo, aonde que tem boi na linha aí, que não está... Então, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte, tá? Então, assim, ó, se o Estado vai buscar fazer a sua parte, a população vai se qualificar, porque essa pessoa, nessa idade, em geral, ela tem qualificação. Então, o que está acontecendo? Talvez um pouco do preconceito, né? Talvez, talvez. Talvez. Um pouco do preconceito. Talvez. É, e a gente tem a situação também, por exemplo, da aposentadoria. Se passar a reforma, a pessoa tem que trabalhar ali até os 65 anos para ter sua aposentadoria integral. E haja vaga para todo mundo aí? Sim, nós... Há de emprego para todo mundo. Nós temos um problema hoje concreto, porque o fato de existir uma população qualificada, saudável, inteligente, pronta para gerar bens, serviços para o teu conforto, para o conforto da família e para a riqueza de uma região, não interessa se, na roda econômica da acumulação, não for interessante empregar. Claro. Certo? Certo. Então, assim, o emprego, a geração de um emprego, ou ela é um objetivo da sociedade, porque ela não é um objetivo da empresa. É verdade. O objetivo da empresa é gerar lucro, remunerar o seu dono. Esse é o objetivo da empresa. Então, a sociedade tem que ter para si o objetivo de gerar empregos, no sentido de que busca a sua estabilidade social. Porque, se não, nós vamos ter, como nós já estamos tendo em Porto Alegre e na região metropolitana, pessoas de mais idade nas calçadas, na informalidade. que nós não víamos antes, é verdade. Que nós não víamos há 20, 30 anos atrás, você não via isso. O problema de nós termos uma legislação de previdência que hoje já é restrita, ela hoje já tem uma restrição, não é? Ela não é perfeita, ela não tem uma ampla cobertura, ela é restrita. Na reforma da previdência, ela vai se tornar mais restrita ainda, certo? E a reforma trabalhista com a qual nós já estamos convivendo, ela dificulta a trajetória laboral. Portanto, nós teremos mais pessoas de mais idade tendo de permanecer no mercado de trabalho, pressionando, e aí, sim, nós não temos empregos para todos. Pois, exatamente, teria que ter. Certo? E, além disso, nós temos uma condição de que nem todos chegam à velhice com habilidades e condições. Com a mesma qualidade. Com a qualificação. Exatamente. Então, esse é um problema que nós vamos ver, nós vamos começar a ter acampamentos de idosos na rua, desamparados, vamos começar a ter. Porque não tem o que fazer, daí eles não vão, esses idosos não vão ter o que fazer, não tem saída. Exatamente. Então, o Estado, ele existe para absorver essas demandas sociais. Então, nós vamos ter que ter uma reflexão dentro do Estado de como atender esta população, seja no balcão do Cine, seja nos postos de saúde, nas secretarias que cuidam de lazer, enfim. Nos postos da Previdência Social, em algum momento, isso... Mas que declaração chocante, Lúcia, essa realmente, que reflexão... Nós vamos ter acampamentos de pessoas idosas. Sim, assim como nós temos hoje uma população desamparada em Porto Alegre pela falta de política de assistência social, por lacunas nessa política, nós vamos ter gradativamente uma população idosa que não vai acessar a Previdência Social e que vai continuar tendo necessidade de alimentação, moradia e saúde. Então, continuam vivos. Exatamente. Então, como nós vamos tratar disso? Quais são os tratamentos? Recentemente, a presidente do FMI, embora sendo uma mulher idosa, ela declarou claramente que é um problema a longevidade, ter se alcançada a longevidade que se alcançou hoje no mundo, porque as economias não estão preparadas para isso. Foi uma questão meio rápida. É. Nós pensamos... É, na verdade, ela está falando do interesse da roda econômica e não numa economia pró-gente. Claro. Para as pessoas. Para a população. Para as pessoas. E é muito triste, porque é um trabalhador, muitas vezes, ele se dedica uma vida inteira... Tem ganho, uma experiência que ele não tinha. Com saber, a qualificação, né? Até para ensinar, né? Pois é, e ele se torna uma peça obsoleta rapidamente, né? Então, são experiências diferenciadas, mas que precisam estar hoje nesse nosso debate. Temos esse problema. E nós somos uma nação pobre. Nós somos uma nação pobre. Exatamente por isso que eu enfatizei ali no início do programa. A questão desses dois nichos de pessoas mais velhas. Você tem ali a pessoa mais velha que tem condições, que teve, que é a minoria, e pessoas mais velhas, como você falou ali, que daí é empregado doméstico, é trabalhador na construção civil e tal, que vai chegar com 65 anos sem uma maior qualificação, né? Do que uma pessoa que tivesse tido uma renda, por exemplo, como um funcionário público. E sem vigor. E sem vigor, claro. Sem vigor e sem saúde. Claro, sem saúde. Então, nós, de fato, estamos muito felizes à pauta, né? Mas nós temos uma questão que perpassa tudo isso. Nós somos uma nação pobre, portanto, nós não acumulamos uma poupança, não é? E não temos regras sociais que permitam o amparo das pessoas durante todos os ciclos da sua vida. E essa situação sempre foi amenizada no Brasil, porque nós sempre tivemos mais jovens trabalhando do que uma população requerendo essa demanda social. Só que a mudança demográfica no Brasil, ela nos coloca o quê? Porque nós não temos mais, por exemplo, nós já temos um decremento de população adolescente no Brasil. Ou seja, nossa população adolescente é decrescente. Já está registrado, já está sendo registrado isso. Ela é decrescente. Portanto, a nossa mudança demográfica é muito rápida. E nós não cumprimos essa agenda. É, realmente a gente tem aí um desafio que eu acho que é realmente começar a trocar toda a maneira de pensar, né? De uma maneira não só pública, mas da população em geral. É, a gente precisa envolver todos na discussão. E quando eu falo, eu volto, eu estou sendo insistente na questão da qualificação, da qualificação do debate. Porque, eventualmente, a gente percebe algumas coisas em relação a esse tipo de debate. E, às vezes, eu tenho a impressão que as coisas são qualificadas, são diminuídas a números, entende? Sim. E são pessoas, e são diferentes pessoas, e diferentes grupos. Então, a gente tem que pensar nisso também como indivíduos, né? Sim. É claro que os números, eles elucidam, eles esclarecem. Por exemplo, em relação aos números, me chama a atenção os números do Cine, por exemplo, quando eu vejo que eu tenho, dentro dessa população na terceira idade, dita idosa, a gente tem, eu teria mais ou menos, dentro dos nossos inscritos, quase 4% que se declararam, que disseram para nós, na hora do cadastro, que ele era dependente, que ele não contribuía financeiramente, né? Que ele era dependente na sua família. Então, o que que acontece? Desses 4%, a gente tem, basicamente, 0,6, 0,7 que consegue se empregar. Então, assim, o que que acontece? A gente percebe que eles chegam nessa idade, eles são dependentes, e os poucos idosos que vão até o Cine e que buscam uma vaga, acaba não sendo esses os, atendidos aqueles que mais precisariam, né? Claro, que são justamente os que mais precisariam. Que mais precisam, acabam ficando com as vagas aqueles que têm algum suporte. É claro que, quando eu falo algum suporte, é importante falar, como eu já falei, que o público no Cine, ele é um público de baixa renda. Fazendo recorte dessa faixa etária, a maioria esmagadora, mais de 90%, vive com até 4 salários mínimos, né? Então, assim... Um dado interessante. É pouco para a gente viver num país que a gente vive, com as condições... Tendo que dar conta de uma série de coisas que a Lúcia já falou, às vezes tem que pagar um cuidador, tem um remédio... Saúde, remédio, né? Então, é uma situação bastante complicada. Fica muito claro para nós todos, não é? Que o fato de nós mudarmos demograficamente no Brasil, ela nos traz uma agenda imensa de desafios e oportunidades. Isso eu vou querer conversar contigo, Lúcia, logo depois do intervalo, porque a gente vai fazer agora uma pausa, mas nós já voltamos aqui com o Debate TVA. Não sai daí. Estamos de volta, então, com o Debate TVA. Conosco aqui no estúdio, a pesquisadora de emprego e desemprego do Diese, Lúcia Garcia, e também o coordenador de acompanhamento da rede de atendimento do FGTA, do FATAGS, né? FGTAS. FGTAS. A Denilson Arruda. Lembrando também que o programa está sendo transmitido ao vivo, em HD, no 507 da NET e também no site da TVA. Nesse segundo bloco, eu quero perguntar para os meus convidados, o que a gente, de fato, pode, então, é começar a vislumbrar, não dá para mandar também o pessoal começar a ter mais filho agora. Será que é tão simples assim, não? Não, isso não vai funcionar, não é? Não vai funcionar, né? Não, nós já somos uma economia, uma sociedade madura industrial e nós, no Brasil, tudo é muito rápido, né? As coisas, as mudanças acontecem muito abruptamente e tudo é muito rápido, né? Então, nós já estamos chegando no nosso equilíbrio demográfico. Claro que isso é um tema para os especialistas em demografia, mas é isso que está acontecendo no Brasil, né? Então, nós não vamos ter uma situação como a situação que nós tivemos na década de 60, meados da década de 60, meados da década de 70, quando nós tivemos um baby boom, né? Eu sou dessa leva, nasci nesse processo. Eu também, sou mais velha de quatro irmãos. Então, o baby boom brasileiro aconteceu nesse momento, né? Nós não vamos ultrapassar isso novamente e nós vamos ter que encarar, então, essa situação de que o bônus demográfico passou e nós não resolvemos o nosso problema mais geral da sociedade, que é gerar poupança para a velhice, coisa que a Europa fez. Coisa que a Europa fez, mas que eles estão enfrentando outros problemas, né? Eles dependem, por exemplo, de forças de trabalho migrante para tocar suas economias e, ao mesmo tempo, estão questionando os fundos previdenciários. Tanto é que nós podemos ligar nossa TV e nós vamos ver revolta na França, revolta na Itália, a grande questão da Grécia, não é? Os fundos públicos, eles mantêm essa população que vive muito além do que deveria viver, segundo a embaixatriz, presidente do FMI, portanto, embaixatriz do Capitalismo Internacional, não é? As pessoas estão vivendo demais. Maltos já dizia isso, as pessoas vivem demais, né? As pessoas estão vivendo demais. Isso é um problema. Bom, mas isso pode ser uma oportunidade, não é? Existe toda essa economia da terceira idade em Porto Alegre, na região metropolitana e no Brasil, por exemplo. Você percorra os bairros de Porto Alegre numa quarta-feira tarde e veja quantos bailes da terceira idade nós temos. É verdade, é verdade. Nos bailes da terceira idade há bandas, há uma economia da terceira idade, há um movimento da terceira idade, há um movimento não só ligado à saúde, mas lazer, não é? O turismo. Manutenção da saúde, o turismo. Então, é possível enxergar esta vida, não é? Depois dos 60, depois dos 70, como uma oportunidade econômica e uma oportunidade de trabalho para os mais jovens. O que precisa é uma coordenação, um olhar, como o Dimi está falando, que é um olhar mais generoso sobre um fato que vai atingir a todos. Todos nós vamos envelhecer. Portanto, nós temos que preparar a sociedade para esse envelhecimento. Então, existem possibilidades aí. E a gente tem, exatamente, não tem como reverter isso. Por isso que eu fiz a pergunta ali da questão de ter mais filhos. Não tem como reverter isso? Não. Não. Não tem. Não tem como reverter. A gente, dentro da fundação, a gente tem buscado algumas questões práticas. Porque, embora a gente tente, tem tentado formular alguns projetos específicos, a gente também tem que se preocupar com aquela questão mais fática, que é o atendente que está ali e que amanhã, de manhã, vai estar lá uma pessoa da terceira idade, um idoso lá para ser atendido. Então, como é que a gente, então, assim, algumas coisas já foram elaboradas, assim, e não tem sido fácil, né? Porque são coisas que geram discussão, mas uma das coisas, por exemplo, foi que a gente, que foi excluído do cadastro do CINE a idade. Na hora que uma empresa coloca a vaga, a gente já não pode colocar ali que a empresa quer de tal idade, porque isso configura discriminação. É verdade, é interessante isso. Então, assim, é até interessante esse espaço, porque às vezes os nossos coordenadores, eles sentem essa dificuldade em relação ao empresariado, que, não, mas eu preciso desse perfil, tem que ser até os 30 anos. E a gente tem essa conversa sempre com o nosso coordenador e com as nossas equipes de captação de vagas, que tenham esse discurso afinado. Porque existe essa preocupação, como a gente está comentando aqui, essa é uma preocupação de todos, entende? A sociedade tem que lidar com essa situação. Então, é um exemplo que eu estou te dando de coisas pontuais que a gente tem tentado fazer no Estado para tentar minimizar algumas questões. É um preconceito mesmo, a pessoa pedir por idade. Inclusive, a Constituição e o Estatuto do Idoso para a Verda, é isso, tá? É verdade, isso. Não é invenção. Não é lei. Não é invenção minha, não é invenção da Lúcia, Tuba ou da Fundação que está sendo... Não, só está aplicando a lei. Está sendo aplicada a lei, né? Então, a gente tem tido esses cuidados. Agora, na nossa regional do Vale dos Sinos, a gente está em parceria com a Previdência, para que a gente chame as pessoas, para que a gente tenha um debate de informação também. Até o próprio Estatuto do Idoso fala da responsabilidade do Estado em preparar e se informar esse idoso para a aposentadoria, para essas questões. Então, a gente tem buscado a parceria da Previdência Social no Vale dos Sinos como piloto ali, na região de Canoas também. A gente tem feito algumas coisas de forma experimental. Sim. Para que a gente consiga, pelo menos, ter mais elementos para que a gente possa discutir com qualidade mesmo. Sim. E a gente falava aqui, agora falando em Canoas, a gente falava na região metropolitana, que esses números refletem muito também a região metropolitana, e a questão do campo e da cidade, do êxodo. A gente tem mais velhos no interior das cidades, nas cidades grandes as pessoas estão envelhecendo mais, porque tem aquela coisa de voltar para o campo, de toda a população em geral sair do campo e vir para tentar buscar trabalho, emprego na cidade grande, o que causou um problema terrível nas grandes capitais. E a gente tem o idoso mais velho, a população mais velha nas capitais e no interior do Estado. Tem essa... Não, nós temos uma população idosa muito importante nos centros urbanos. Nos centros urbanos. A população do Rio Grande do Sul e brasileira, ela é sobretudo urbana, não é? E existe uma população que remanesce no campo, enfim, mesmo com avançada idade, mas isso não é o mais comum. O mais comum realmente é nós termos uma população muito importante nas cidades, não é? E requerendo e pressionando as cidades por serviços que estejam relacionados à questão da saúde e da longevidade, não é? Então, essa é uma característica bastante demarcada, não é? O isolamento da população idosa no campo, não é? Ela não é muito viável, na verdade. Então, as pessoas, elas costumam migrar para as cidades. Agora, as cidades, região metropolitana de Porto Alegre ou cidades médias. Sim. Não é? Aí sim, nós estamos começando a ter no Rio Grande do Sul já alguns polos e algumas vilas que estão recebendo uma população, mas é uma população que tem renda. Ah, é diferente. Então, vamos lá. Eu quero bater nisso para a gente... Xangrilá. Sim. O município de Xangrilá. Sim. Certo? Que é um município caracterizado pelos seus condomínios. Isso. E é um município que está passando, está transitando de uma situação de um município de veraneio para um município de moradia permanente, não é? Mas é uma população com recursos, que lá, para lá, se transfere. Que teve uma aposentadoria. Arroio do Sal. Sim, Arroio do Sal. Não é? Que é uma cidadezinha linda, muito bonitinha. É uma cidade que vem recebendo população idosa. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana, em Ivoti, em alguns municípios aqui, que estão se consolidando condomínios para a população idosa. Olha que interessante. Também isso é uma nova realidade. Enfim, então há uma mudança de vida, de modo, de espaço territorial. Espaço territorial de fato. Ah. Mas aí com espaço com qualidade. Com qualidade para os que têm renda. Para os que têm renda. Aqueles que não têm renda, que são a nossa preocupação. Que são a maioria. Exatamente. Para esta população é que o Estado e a sociedade não está equipado para acolher, para manter. E pensando que o trabalhar, que é o meu chão, estou aqui também pesquisadora de mercado de trabalho, mais especificamente, nós gostaríamos que a população, acima dos seus 60 anos, com o nível tecnológico que o mundo atingiu, parasse de trabalhar. Que pudesse escolher, pelo menos, entre o trabalho e entre o lazer, o turismo, outras formas de atividade que são prazerosas. Porque senão a gente fica discutindo aqui para mais trabalho para o dono, mas também não é só, também não é como se fosse o único caminho. Não, nenhum de nós trabalharia, nenhum de nós trabalharia se não fosse obrigado. É uma questão básica. Eu tinha um amigo meu que sempre diz isso. Não, nós só trabalhamos porque nós não temos onde cair mortos. Agora, a questão, ela foi revertida aí e nós tivemos aproximadamente uma década e meia de expansão econômica por diversos motivos, mas que não recuperou ou que não reestruturou a nossa política pública. Não, nós não tivemos mudanças estruturais. Não tivemos mudanças e nós estamos agora, necessariamente, se você discutir aqui, nessa mesa, qualquer tema, você vai topar, vai encontrar reforma trabalhista, lei da terceirização e reforma da Previdência, que são as questões mais importantes na vida da população brasileira, certo? De quem tem 60 anos, de quem tem 10 anos, certo? A aposentadoria, a terceirização e a reforma da Previdência. E a reforma trabalhista. São as questões que dão lastro à sociedade brasileira, não é? Essas questões, elas vão ter que ser discutidas face à nossa mudança demográfica, o envelhecimento da população, face à destruição do sistema educacional, não é? Que é um problema gravíssimo, o que está se mostrando agora. Face à destruição do Estado brasileiro e a demonização de toda a estrutura pública, TV pública, fundação pública, estrutura pública, saúde pública, não é? Então, se a população encher o saco de discutir política e de discutir tudo isso, ela vai sofrer o resultado desse desinteresse, dessa desinformação, certo? E pior ela será se eu tiver 65 anos e pobre. Se eu tiver 20 anos e pobre, eu tenho uma reação. Se eu tiver 65, eu vou estar em outra condição. Então, esses são os problemas que nos amarram. Nós podemos dizer, ó, que beleza que nós estamos hoje mais velhinhos, mas tão bonitinhos e sexys, não é? Que é um pouco a venda dessa imagem de longevidade, enfim. Por causa do mercado que envolve tudo isso, não é? Sim. Agora, nós vamos ter que trazer à baila esses debates, não é? E esse debate, no meu modesto ponto de vista, é o seguinte, nós temos que ter garantia de política pública para a população idosa e garantia do direito ao trabalho daqueles que são saudáveis e se realizam nas suas atividades profissionais. Mais claro, não é mais do mundo tecnológico que a gente vive, né? Não precisa ser só aquele trabalho necessariamente braçal também. Sim. Por outro lado, nós podemos ter uma discussão de sociedade, né? Em que a velhice seja uma oportunidade de geração de emprego para todos e geração de bem-estar geral para a sociedade. Mas isso, na Europa, já acontece bastante, principalmente na área de... Cláudio? Eu vejo na área de turismo, principalmente, é incrível, hotéis para terceira idade, passeios para terceira idade, cruzeiros para terceira idade. Mas para isso tem que ter renda. Ou a terceira idade tem que ter renda para poder construir também e fechar a roda. Eu queria justamente comentar isso, porque a gente está falando, e realmente, dos problemas, mas eu também queria dizer para o nosso ouvinte que a fundação onde eu trabalho é uma fundação que trabalha bastante. Nós temos três minutos. E a gente trabalha sério. Então, a discussão sobre o mundo do trabalho é uma discussão que é o nosso objeto de trabalho. Então, eu também queria dizer para o nosso ouvinte de que tem pessoas profissionais muito sérios na fundação se preocupando com essa pauta e pensando sobre isso. Eventualmente, a gente chama a Lúcia lá também para dar uma força com os dados do Diese, para ver o que dá para fazer, o que não dá. A gente tem outros parceiros. A Previdência Social, o que a gente pode... Mas a gente está tentando pensar coletivamente para que a gente possa chegar... Pelo menos, apontar algumas soluções. Então, assim, ademais dos problemas que foram levantados, não sabemos se teremos as soluções, se entende? Mas que tem pessoas muito sérias trabalhando, pensando nas soluções. Mas sim, então, ao menos, não sei se serve... Não, não, e eu acho que pelo que eu entendi, chamar também, né? Um chamado para a população. Não se ter aquela postura de que a idade não vai chegar, de que isso é para depois, né? Afeta a população, afeta todo mundo. E nos procurem. Exatamente, se tem alguma dúvida... Exatamente, a gente tem o site da FGTAS, o canal de comunicação, se vocês têm dúvida sobre o... Enfim, o nosso objeto de trabalho é o mundo do trabalho no Rio Grande do Sul. Então, assim, e a gente tem o nosso site, o nosso canal de comunicação lá. Então, assim, você que está ouvindo, ou mesmo se você conhece alguém que está na terceira idade, que tem dúvidas... Que tem dúvidas, tem. Entre em contato e ajude a construir junto. A gente... Soma, somar, né? Soma. Vamos somar. Lúcia. O caminho da solução para as coisas, ou busca, é sempre a organização, né? Então, nós temos é que, em momento algum, pensar que isoladamente nós vamos encontrar soluções, certo? Então, é procurar o grupo de terceira idade, o sindicato de aposentados, a Fundação Gaúcha... E se engajar. E se engajar num debate qualificado e assistir a TVE. Isso aí. E hoje foi brincadeira a revolução da terceira idade. Foi brincadeira. E que tem espaço para debate daquilo que é substantivo na nossa sociedade. Muito bem. Muito obrigado pela participação. Obrigada, gente. Lúcia, então, Garcia, pesquisadora do GES e também o Adenilson Arruda, aqui, coordenador da Rende de Atendimento do FGTAS. E obrigado sempre a você pela sua audiência aí de casa. O debate TVE vai ficando por aqui. O programa volta, então, amanhã para discutir a virada sustentável. Fique agora com o programa. Fique ligado. Na sequência, às 10h15, depois do Jornal da Cultura, a TVE, o repórter, o TVE repórter vai abordar aí a situação financeira do Rio Grande do Sul. Um baita programa. Uma boa noite para você e até mais. Tchau, tchau, tchau.